Compre um moletom e ganhe duas camisetas sortidas. Não tem cupom, basta adicionar o moletom no carrinho que seu brinde vai aparecer. Mas corre lá, porque vai estar disponível até 14 de junho. Você já imaginou como era a primeira versão do Roblox? Pois hoje nós vamos chegar a um hobby aqui, onde ele vai passar por todas as gerações dos anos do Roblox, começando aqui em 2006. E eu tô aqui junto com o Jean. Oi, gente! Então nós vamos jogar aqui. Jeco, você tinha quantos anos em 2006? Em 2006 eu tinha um aninho. Eu tinha dois, gente. É, eu me senti em 2004. Gente, você tinha só dois anos quando o Roblox foi lançado, então... Bora lá, né? Aqui temos umas árvores. Gente, eu tava vendo essa árvore, ela afunda. Ah, que legal! Que legal! Nossa, que maravilha, né? Que delícia! A árvore afunda, gente. Não, já é louco. Aqui afunda também? Ah, aqui afunda também. Afunda também, eita! Meu Deus. Eita, meus amores. Ó, acho que aqui a gente já vai passar por o próximo ano. A gente viajou no tempo, entendeu? Ah, tá. Que sorte! Achei que eu tinha morrido. Tem um cara aqui, o que ele tá falando? Você pode me dizer sobre 2007? O que você pode me dizer? Os chapéus foram criados nesse ano. Você gostou do meu? Passa, Adélio, isso eu não sabia. Eu não sabia. Gente, eu também não sabia. Mas o que mais? Ele falou que nesse ano foi criado o Robux já. Porque tinha o Tix, mas isso foi adicionado também. Passada, gente. Curiosidade sobre o Roblox aqui. Tá, e agora? Gente, o que é isso? Dessa época eu não lembro não, hein? Ué, não tem que subir ali em cima? Eu não sei. Tem uma bolinha aqui. Eu vou pegar. Ah, eu coloquei uma moeda vermelha. Eu acho que é bom coletar, velho. Gente, que loucura. Nossa, o Roblox antigamente, ele era muito quadradão, né? Tipo, não tinha muita textura. Era só bloquinhos. Até onde eu sei, gente, o Roblox antigamente, ele foi criado pra ser um jogo de ensinar a física, né? As físicas da terra, de tudo. Então como ela sabe, ela sabe bastante. Pois é, gente. O que é isso? Colete ovos pra tirar os obstáculos da ponte. É isso que eu entendi. Vai tirando, ó. Ah, tá, pera. Ah, gente, eu fiquei rápida. Você fica rápido e tem que tirar, pegar mais ovo. Tem aqui em cima. Aqui, ó, peguei. Tem um aqui, ó. Aonde? Pulando. Pula, pulo, você pegou? Não. Será que tem alguma coisa a ver com o Egg Hunt? Gente, eu não sei. Deixa eu perguntar. O carinha tá aqui, ele sempre diz curiosidades. Vamos ver o que ele vai falar. O que você tem a me dizer sobre 2008? Ah, foi quando teve o primeiro Egg Hunt. E quando as calças e as camisas foram adicionadas. Passada. Ai, gente, eu tenho tantas saudades do Egg Hunt. Então, né, gente. Tá, já coletamos tudo? Acho que... Ah, não tem mais. Tem, tem mais aí pra cima. Tem dois. Ah, aqui, ó. Tem uma caverna aí, ó. Aí, aí, entra aí. Nossa, olha, tem uma caverna aqui. Aqui tem um. Aqui tem um. Tem. Gente, é basicamente a gente tá aqui num Egg Hunt, então, que foi criado em 2008 e não existe mais hoje. Ali em cima tem outro, ó. Você tá vendo? Como que chega ali? Ah, onde? Ali, ó. Ah, tô vendo. Aqui em cima tem dois. Peraí que eu tô pegando aqui. Cinco. Peraí que eu tô... Ah, acho que é aqui. Vai descobrindo aí que eu tô pegando da montanha. Peguei da montanha. Beleza. Por onde que você foi? Ah, por aí? Aqui por trás, é. Tô indo, tô indo. Gente, que legal. Tô amando esse hobby. O que será que vai ser no dia 2009? Não faço ideia, gente. Eu não vou no dia 2009. Eu nem sabia o que era Roblox. Nem sabia o que era YouTube. Quer dizer? Não, né? Gente, comentem aí que ano vocês começaram a jogar Roblox. Eu comecei a jogar em 2015, mas eu não tô a todo esse tempo de tanto, não. Eu comecei a jogar em 2017. Ah, verdade, é. Já começou depois de mim. Coletei todos. Ah, desbloquei o caminho aqui. Deu boa. Vamos lá, gente. Eu vou passar aqui na ponte, então, pra ir pro ano de 2009, né? 2009, isso. É, Tida, mas na cidade em 2007 não vai pra 2008, não? Vai pra 2009, né? Não, a gente tá em 2008. Eu me confundi, gente. Acho que eu falei errado aquela hora. Ah, agora tá no 2009. Chega o fim. Sua espada faz você flutuar. Clique duas vezes com ela pra causar muito dano. Eita, que vai ter guerra. Vamos só ver a curiosidade desse ano aqui. O que você tem a dizer sobre 2009? Foi quando o Builders Club, né? Foi adicionado. Uau, você voa. E tem uns Builders aqui, ó. Uns noobs pra matar. Gente, os Builders Clubs é o nosso prêmio, né? De hoje em dia. Então... É, é verdade. Ai, socorro. É tipo o prêmio. É o prêmio de antigamente. Eu cheguei a pegar essa época. Acho que você pegou também, né? A época dos Builders Clubs. Gente, hoje em dia é o prêmio. O que vocês conhecem como prêmio. Mas antigamente tinha dois níveis ainda de Builders Club. O básico e um outro melhorzinho. Eles davam... Não lembro o que eles davam. Mas eles davam... Esse aqui não morre? Eu acho que morre, sim. Ah, não. É uma pessoa. Meu Deus. Tô batendo no menino. Nossa, a tua vida tá horrível. Eu tenho um checkpoint aqui. Eu já vou pegar. Ah, pé. É. Morri. Você pegou o checkpoint? É. Não. Nem eu. E agora? Você morreu também? Morri. Eu acho que é só passar. Não precisa matar eles, não. Pera. Quer ver? Vamos tentar passar sem matar eles, não. Ai, gente. Eu vou passar aqui. Eu só vou passar. Não quero nem saber desses bichos, não. Nossa. Nossa. Acho que eu passei. Meu Deus. Quase, quase, quase passei. Pega o checkpoint. Aí. Dá pra pegar? Ah, eu tô pegando, pelo menos. Tá, gente. Eu tô um pouco confusa. Mas só estamos passando aqui. Uma hora a gente chega. Eu acho que não tem que coletar nada não nesse nível. Só você... Se você quiser ficar batendo nos... A Natasha burlando o jogo. Nos bichos. Ai, gente. Eu não posso fazer nada. Só tô passando aqui. Nossa. Tá cheio de bicho aqui. Morri. Meu Deus. Cuidado, gente. Eu tenho muito bicho. Muito bicho. O que esse botãozinho faz aqui? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Gente do céu. Eu tenho um botão verde. Eu vou pisar aqui. Eu não sei o que que é. Aí. Nossa, eu derrubei todos os bichos aqui. Eu tô passando. Eu nem vi isso aí. Já passei. Nossa, você já passou? Você foi direto? Já. Gente, gente. Foi porque eu tava com muita pouca vida. Cadê o Gil? Você passou nessa porta vermelha, né? Passei... Né? Aqui, ó. Tá aí agora. Pra onde que a gente vai? Tem que subir aqui, ó. Ai, que legal. Agora... Agora voltou até parkour. Pera. É. Eu acho que já, né? Acho que o parkour é a coisa mais básica que já teve no Roblox. Tipo, mais antiga, assim. Jogos... Passei, passei. Jogos foram ficando cada vez melhores, né, gente? Porque hoje em dia tem jogo que nem parece que é Roblox. De tão realista que é. É muito diferente hoje em dia. Sim, gente. É tudo. Cheguei, cheguei. Bora, 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 bora. Agora a gente vai mudar de ano ou ainda não? Ai, meu Deus. Tem mais bicho aqui, gente. Tem que descer. Descer? Ai, meu Deus. Os bichos caíram. Então, outra hora eu tinha feito isso também. Cheguei, cheguei. Oxi. Como é que ele passa aqui? Ah, tá. Passei. Como é que você passou? Oxi. Não sei. Ah, consegui, consegui. Passei. Tá, agora nós vamos para 2010. Vamos ver aqui a curiosidade. Gente. Já tava melhorzinho, olha aqui. Pois é. Ah. Quando começou a ter os guests, né? Que eram aqueles... Esses bonequinhos aqui, gente. Que hoje em dia nem existem mais. E também foram colocados aqueles... Como é que é o nome? Pequages. Pequages. Acho que é os packs de skin. Eu acho que deve ser isso. Ah, é os personagens. É, isso. Os personagens, gente. Antes de ter era todo mundo quadradão, eu acho. Bora lá passar... Nessa ponte de vidro. Pera. Ah, pega o teu... Tem um item no inventário. Dá pra tu colocar. Quer ver? Pera. Ai, calma. Ah. Pera. Nossa, esse aqui tá confuso. Isso aqui. Ah, dá pra construir. Entendi. Calma. Calma, eu não passei, mas eu compreendi o que eu tô fazendo. Ah, não, pra você ir tirando, gente. Gente, como é que... Ai. 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 Como é que você passa isso, véi? Não, ó. Você tem que... Ai, consegui, consegui. Não sei como. Meu Deus. Agora o Jean vai ficar preso lá. E eu vou pra saia, eu vou embora. Não, passei. Tchau. Tchau, Marlon. Eu tô à frente. Não, não, não. Nós tá aqui juntos. Ó, junto. Ó lá o Jean, gente. O Jean lá atrás, falando que tá junto. Eita. Ô, essa parte tá difícil, o Roblox era assim. Pois é. Ainda bem que melhoraram. Tá, é só ter cuidado aqui na hora de colocar os blocos, que é... Que fica tranquilo. Aham. É, só na hora de pular você coisar. Vai, Jean. Vamos ver se o Jean vai passar, gente. Eu tenho certeza que não. Ah, me perdi. Eu sei jogar Roblox. O que quer dizer? Tá, vamos agora. Será que a gente já vai bladeando? Não. Tem que pular aqui. Será que tem que construir? Pula. Ah, eu não construí. Eu não morri. Se eu não morri, tá tudo bem. O que é pra cá? Acho que deve ter aquelas moedas. Ah, é pra pegar. Eu não quero moedas, não. Ah, eu quero pegar uma moeda. Tu quer moeda? Eu não quero moeda. Eu vou embora. Tchau. Nossa. Não, deixa bem... Ai, meu Deus. Não, não, não. Não acredito. Eu não acredito que você fez isso. Eu voltei na ponte. Eu tô chegando. Tô chegando. Cheguei. Cheguei, cheguei, cheguei. Estou indo. Vamos ver. O que que ela falou? As terras foram adicionadas? É isso mesmo? Pelo que eu tô entendendo, parece que teve uma polêmica que o Roblox tava copiando um jogo. Tá copiando outro jogo, é. Que eu acho que é... Ah, ele foi... Que é o Minecraft. Porque eles adicionaram as terras, tipo, acho que... Ela tá falando, quer dizer, tipo, do mar, essas coisas. Ah, isso aqui, ó. Isso aqui não está aqui, não é? Sim. Esse bloquinho aqui. E também ele foi lançado pra celular. Ah, e os servers privados foram adicionados. Privados, é. Na época se chamava personal. Personal. Tá, vamos lá, gente. Ah, acho que aqui a gente vai ter que fazer a mesma coisa, né? Que a gente tava fazendo. Não... Ah, é esses daqui, eu acho. Gente, eu nunca vi. Nossa, eu nunca vi. É, isso é coisa de... Ai, meu Deus, tem um cara aqui. Socorro. É, eu já tava um pouco criança aí. Eu já tinha uns meus sete anos, eu acho. Ah, tá, dois em dois. Já peguei o jeito, eu acho. Passei. É, peguei também o jeito. E agora? O que? Isso é umas bolas, né? Nossa, a gente vai ter que ir nas bolas. Nossa, olha, é uma arma gigante. Nossa, é verdade. Gente, se não fosse o gel... Ah, pera. Que isso? Ah, que quando você estiver no meio, você tem que clicar no negócio pra sumir os blocos. Ah, sim. Gente, como eu fiz, deu muita informação nesse abre aqui. Ah, e aqui a gente vai ter que botar aqui, provavelmente. Ok. Ok. Ah, gente, esse abre é um pouco difícil, hein? Não tava achando que ia ser tão difícil. Peguei o jeito. É. Quem não tiver a coordenação motora, não vai se dar bem, não. Eita. Nós voltamos, não era pra ir pra cá, era pra ir pra lá, ó. Ah, lá era só por causa do... Meu Deus. Era por causa da moeda. Ah, gente, que ódio. Eu não acredito nisso. Será que existia esse mapa mesmo? Eu queria conhecer alguém que jogou em 2011. Pois é, né? O Disaster Natural já existia nessa época. Ai, gente, é um dos melhores jogos do Roblox. Tá, nós estamos em 2011 aqui ainda, pelo visto. Natural Disaster Continua Sendo um dos melhores jogos do Roblox. Falo mesmo. Gente, acho que foi um dos primeiros jogos que eu joguei, o Disaster Naturals. É bem da época que eu entrei. Epic Minigames e Murder. Nossa, o Murder é um jogo antigo, mas que ele sempre vai ficar famoso, gente, porque ele é muito bom. Sempre, sempre vai ser famoso. Vamos lá, vamos mudar aqui. Oh, 2012. Vamos ver aqui os fatos. Eu estou pensando em deixar a escola do Roblox, quer vir? É isso que ele falou? Não. Oxê. Eu quero saber o que tinha. Eu também. Cada coisa. Foi adicionado o sistema de trocas. Trocas? Como assim trocas? Aquele que você pode trocar itens limited, acho que é isso. Os itens hoje em dia limited, será? E o Roblox foi hackeado numa brincadeira de 1º de abril. Credo. Gente, eu não estava nessa época. Ah, eu lembro. Mas você nem jogava? Na verdade, até hoje o povo fala. Eu não sei se você sabe, mas os inscritos sempre me mandam. Geo Roblox vai ser hackeado dia 1º de abril. Pois é. Deve ter acontecido alguma coisa em 2012 que a gente não está sabendo. Que teve no 1º de abril. Tá. Olha os planetas. Isso aqui é o quê? Não sei. Faz umas nuvens. Ah, é. Mas não sei lá. É, acho que é nuvem mesmo. Isso é nuvem, planeta. Isso aqui está meio apocalíptico. Ah, é que em 2012 disseram que o mundo ia acabar. Não disseram? No geral. Ah, é? Não só no Roblox. Eu lembro que em 2012 o pessoal falava que era o fim do mundo. Ai, meu Deus. Ai, olha aqui. Ai, eu vou para o cantinho. Dio do céu. Tá, ali acho que deve ser para pegar a moeda. Então eu não vou mentirar. Ah, tá. Tem que ir lá aqui. Gente, é muita confusão esse mapa. Meu Deus. Oi, alienígena. O que é isso? O ET doido? Ah, não. O ET doido não. Tem medo dele. Gente, eu nunca vou pensar em ter medo de eu ter doido. Dio doido. Porque ele é doido. Vocês viraram amigo, não? Sim. Então, você tem medo dele ainda? Tenho. Dio doido. Dio doido que é louco. Que susto. O nome dele já fala. Ai. Ai. Ai, eu morri. E Natasha Fonda foi de base. Foi de base. Gente, passei aqui. Bora. Café. Arrasou. Café está vivo. Gente, o dia parado ali, olhando para o nada. Para. Não, é que eu estava esperando tudo. Eu estava esperando, olhando para o universo assim. Tá, estamos em 2013, estamos em 2013. Cadê o carinha que fala? Não tem. Ah, ué, é isso aqui. Ué. Gente, eu quero curiosidades. Quero curiosidades, não tem? Quero curiosidades no Roblox. Eu não quero comprar nada. Bom, não tem curiosidades aqui, só em 2013. Mas aqui tem vários ticks no chão. Será que foi adicionado? Não, já tinha os ticks. Gente, eu não faço ideia. Eu já olhei por dentro do sistema, vocês estão vendo? Eu estou passando... Não sei, eu estou pulando nas bolinhas. Gente, o que é isso? É muita coisa, eu não estou entendendo. Nossa, gente, isso aqui era no Roblox mesmo? Oxe, eu estou morrendo. Oxe. Cara, não dá para ir por aqui não, gente. Eu quero ir por esse cantinho. Eu quero burlar o sistema, que nem o Jean. Eu vou burlar o sistema. Ah, não dá, não consigo pular. Gente, isso aqui é o Thor of Hell de 2013. Porque, pelo amor de Deus... Olha, eu não estou entendendo. Ó, passei, passei. Não é tão difícil, não. É só confuso. Vai, Jean Coffi. Confio no seu potencial. Vai com calma. Eu falando que confio no potencial. Tem como esquipar. Eu não quero ir nessa, não. Tem sim, eu acho. Mas acho que deve ser Roblox. Passport e o nome Passport. A música da Sumi. O que foi escrito, velho? Já está em 2014, é? Já. E não tem ninguém explicando aqui. Deixa eu ver, cheguei. É verdade, eu quero curiosidades. Não tem mais, né? Estou chapando. Olha o cara me atirando. Gente do céu, o que é isso? Eu vou passar direto aqui. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Mas eu vou passar direto. Porque eu estou vendo o checkpoint aqui. Ai, o cara não parou de me atirar. Sai, sai. Noobzinho. Gente, era para descer? Eu não sei. Você sei que eu estou só indo? Cadê tu? Meu Deus, Jean. Eu estou aqui em cima. Como é que você foi parar aí? Gente, não sei. Meu Deus, eu passei. Você já passou. Gente, o Jean burlou o jogo. Eu estou falando que o Jean está burlando o jogo. Ele é o hacker. Gente, eu não sei por onde que eu vou. Esse homem me tacando... Você morreu? Bolhazinhas. Bolhazinhas. Oxi, então como é que você está aqui? Oxi. Nossa, eu estou muito confusa. Jean na faixa está burda. Nossa, eu não sei para onde eu fui. É que eu nasci em caída lá. Eu só sei que eu fui, gente. Só fui seguindo... O que você quiser falar é que eu nasci em 2015 e não sabia. Bom, vamos para 2015, gente. Foi muito confuso. Eu queria mais curiosidade sobre 2015. Ó, esse é o ano que eu comecei a jogar. Mas não era tão assim. Ai, de novo o negócio de pôr no chão. Ui. Ai, tem umas bombas aqui caindo do céu. Socorro. Ai, as bombas fode o que nós constrói. Eita. Bora. Só vai, Jean. Só vem. O Jean está lá atrás ainda. Ai. Eu estou lá atrás. Eu estou ruim. Eu estou só indo, sabe? Eu estou só seguindo o instinto da minha vida. Eu tenho um elevador aqui. Eu vou entrar dentro. O que acontece se eu entrar dentro? Ele sobe! Gente, a Natasha está em um lugar que eu nem sei onde ela está. Eu estou no elevador que sobe. Eu estou no céu, Jean. Eu estou no céu. Meu Deus, a Natasha é doida. Eu estou chegando agora. Eu estou realmente no céu. Estou no elevador. Vem, vem. Quando você chegar no elevador, você vai chegar no céu. Ai, eu quero saber como que vai estar o atual. Pois é. Gente. Meu Deus do céu. Gente, que loucura, que loucura. Nossa, esse óbito está cada vez mais difícil. É porque o Roblox começou a ficar cada vez mais difícil. Não é verdade? Eita, é agora. Eu estou com medo de pular. Eita. Ai. Ah, tá. Tem jump. Tem jump. Tem jump. Agora faz sentido. Uou. Gente, não parece o logo do Roblox atual, esse bloco aqui? Eu acho que é para ser, né? Não sei se é que foi construído com essa intenção. Mas parece o logo do Roblox olhando em cima. Ah, eu não sei quando é que mudou. 2017, quando eu comecei a jogar, já tinha. Ah, então. Acho que foi até 2016 que tinha a do R. Chegue ao tesouro do último Tiques. Tem esse cara que não fala? Eu queria mais curiosidades. Não tem? Não, olha só. Dá a speed. Uuuu. Eu falei empurrar a bola. Eita, meu Deus. Socorro. Socorro. Ai. Eu tinha caído. Ah, não. Não foi, não. Ai. Chegou, chegou. Gente, que doidura. 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 Não é uma palavra. Baixem o cofre. Continue andando. É difícil essa bola. Ah, se pular é mais fácil. Vai. Ai, não. Nossa, é que tem uma parte aqui que ela é baixa de nível. Passou. Essa parte difícil. Eu ir pulando foi melhor. Isso assim, assim. Ai. Ai, tem um bicho me matando. Cheguei, cheguei. Deu boa. Corre, corre, corre. Meu Deus, onde é que você tá? Pra mim, eu já tô lá embaixo do negócio. Ah, eu soube. Nube. É porque a coisa sobe. O que mais é? A lava sobe. Não. Ah, é que desce, ó. Tá descendo, desce. Ai, eu morri. Eu fui ficar olhando pra lava. As coisas vão descendo. Igual a árvore. Ah, faz sentido. Ai, 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 nubes. Ah, é, era... Eu demorei demais. Ah, é verdade. Gente, se não fosse o Gia, eu não ia reparar. Eu não sei se foi em 2016 ou 2017 que teve aqueles hackers do John Doe. Mas parece muito aquela época. Porque tinha uns mapas assim. Eu lembro que eu tava nessa época, gente, que teve uns hackers. Eu acho que era 2017. Que tinha uns mapas todo vermelho, assim, todo de hacker. Bem nessa estética que tá esse aqui. Então, eu acho que tem alguma coisa a ver com essa época. Eu não sei. Gia, era pela frente. Nossa, gente, eu é leve, hein. Que bicho é isso? Gente, tem uma... Ai, tem mais um parkour. É você. Que é isso? Olha os chiques. E agora? Isso aqui tem cara de ser difícil. Ai, morri. Calma. Gente... Por que isso tem cara de ser difícil? É porque mata esse negócio vermelho. Ai, é que ele passou, gente. Ele é pro... Desculpa aí, proza. Como é que é, Natasha? Morri! Gostei, meteu aquela formiga. Que bozinha, morri. Olha um chiquezão aqui. Ai, vamos chegar aqui agora. Acabou! Parabéns. Você chegou... Não tem o meu ano! É que... É que quando chegou o seu ano, o Roblox acabou. Não, eu acho... Gente, eu acho que quis dizer que a gente terminou uma fase do Roblox. Porque em 2017 as coisas mudaram muito. Acho que tem a ver até com a logo, né? Que você falou. Que mudou a logo. Ah, eu falei. Então... Então eu comecei na nova... É, tipo... É que não é a geração Z e a geração Alpha. É tipo isso, gente. Quem nasceu nos anos 2000... Ai, gente. É a geração Z. Eu sou da geração Alpha do Roblox e vocês. Gente, tomara que esse mapa atualize. Mas, enfim, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se inscrevam. Deixem o seu like. Se inscrevam aqui no canal. Usem o meu seu código PANDO quando for comprar Roblox ou prêmio. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintal